Localizada na cidade de Ipu, no estado do Ceará, a impressionante cachoeira denominada de Bica do Ipu é uma queda d'água de aproximadamente 130 metros de altura que faz parte do riacho de Ipuçaba, que despenca da belíssima serra da Ibiapaba. A bica também recebe a denominação de Bica de Irassema, pois é citada no romance Irassema do poeta cearense José de Alencar, tendo o livro sido lançado em 1865. Nele, Alencar descreve a Índia que era nativa da região a qual se banhava na bica. Em Irassema, Alencar cria uma explicação poética para as origens de sua tão amada terra natal. A Virgem dos Lábios de Mel tornou-se símbolo do Ceará e seu filho, Moacir, nascido de seus amores com o colonizador português Martim, representa o primeiro cearense fruto da união das duas raças. A história é uma representação do que aconteceu com a América na época da colonização europeia. Diante da grandiosidade do paredão rochoso e da imponência da queda d'água, principalmente nos períodos de chuva, ficamos maravilhados e impressionados com a beleza do local, mesmo que no momento devido ao período de ser de estiagem, o volume da água não estivesse no seu máximo. Mesmo assim, a beleza do local, com sua fauna e flora preservadas, torna o local impressionante e realmente acaba por encantar a todos os visitantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acabamos de ir lá, como vocês viram, na cachoeira de Ipu, ou Bica do Ipu, como é conhecido aqui. E como vocês viram, o Papai do Céu foi muito generoso com a cidade, porque realmente é um local muito bonito. E é especial para todos vocês, que quem puder, venha para cá para conhecer, para se deleitar com relação a essa própria maravilha da própria natureza, que Deus deu aqui para essa cidade, para esse local maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto